A Universidade Federal de Minas Gerais e a Faculdade de Educação têm a honra de receber todas e todos os presentes a esta solenidade de formatura do curso de formação intercultural para educadores indígenas. Prometo no exercício da minha profissão no exercício da minha profissão Enfrentar os desafios que a educação me propõe Enfrentar os desafios que a educação me propõe Nós iniciamos as formaturas online na FAE em novembro do ano passado obedecendo a portaria 1951 da Reitora A primeira turma que nós formamos foi a do nosso curso de formação intercultural para educadores indígenas, o FIEI e foram formados 29 educadores da turma LAU línguas, artes e literatura pertencentes às etnias Chacriabá, Pataxó e Pataxó-Ran-Ran-Ran Em dezembro de 2020 nós também realizamos a colação de grau da turma do LECAMPO nossa licenciatura em educação do campo a turma de matemática e formamos 16 educadores As colações de grau da pedagogia do diurno e do noturno referentes ao ano de 2020 foram realizadas em janeiro e maio de 2021 e foram formados no total 94 pedagogos e pedagogas Aí foi proposto para a gente uma colação de grau de modo institucional também de modo remoto só que a gente ficou preocupado porque o nosso intuito era cumprir aquele rito que sempre as outras universidades cumpriam uma colação de grau presencial, vestido de beca, todo aquele ritual que a gente gosta mas mediante essa situação a gente não conseguiu ter isso mas a gente ainda tem planos de se reencontrar e fazer isso de uma maneira mais simbólica essa colação de grau institucional para a gente foi de suma importância porque a gente ainda não tinha o nosso, digamos assim, declaração de conclusão, o nosso diploma mas agora nesse sentido que a gente já colou grau a gente já tem esse documento e a gente fica aliviado mas a nossa preocupação ainda é ter esse momento festivo Nós tivemos alguns cursos da área da saúde onde esses cursos tiveram prioridade para realizar as suas formaturas em decorrência da situação de emergência de saúde pública a situação de enfrentamento mesmo da Covid e a necessidade de colocarmos os nossos já os nossos estudantes já formando-os no mercado de trabalho então aqueles alunos que tinham esse cumprimento dos créditos e tinham todas as situações já resolvidas no âmbito da possibilidade de concluir o curso eles tiveram a colação de grau adiantada quando faltavam poucos dias para eu concluir o décimo período surgiu uma oportunidade de emprego para mim eu precisei de pedir autorização para o adiantamento da formatura e conseguir essa liberação claro que a cerimônia não foi a mesma idealizada com todos os ritos que nós estamos acostumados a sonhar desde o primeiro período porém foi um dos momentos mais especiais do meu ano e foi um dia único na minha vida Olá, sejam muito bem-vindos à formatura do Teatro Universitário pelo FMG Mesmo que pareça Nos três anos a gente tem o último semestre ele como um estágio que a própria escola oferece para que as pessoas tenham o exercício de atuação e normalmente ela é, né, nos formatos anteriores ela era ou no teatro, ou num espaço alternativo ou na rua e ela ficava em cartaz durante 12 dias então, esse formato com o virtual também, né com essa questão online a gente trabalhou durante o ano o ano, então a gente trabalhou dois semestres no primeiro semestre, dentro dessa toda essa adaptação de como que a gente faz como que a gente consegue transformar nossas aulas os alunos fizeram a proposta de trabalhar com a obra completa do Rubião Conto para ela histórias de areias histórias de mares calmos e bravos Mudar esse ambiente que a gente acostumou para o ambiente doméstico foi muito desafiante porque primeiro é organizar junto com as pessoas que moram com a gente no caso eu, minha mãe a minha irmã teve que retornar para casa coincidentemente um pouco antes da gravação então, organizar toda a emoção emocional para poder e também mobilizar todo mundo de casa para poder fazer acontecer um processo que ninguém nunca participou minha mãe nunca participou de um processo de produção de teatro, de arte e um agradecimento imenso a todas as pessoas que participaram que foram assim foi essencial foi um trabalho embora muito desafiador e novo completamente novo foi muito bonito ver toda essa solidariedade toda essa sororidade toda essa esse companheirismo o teatro continua existindo o teatro está aí Música 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 Música